Dizem que há uma estrela É uma lenda antiga aqui da aldeia Dizem que se fecharmos os olhos E pedirmos um desejo E se o coração for puro Concretizar-se-á Eu sou um menino de verdade Oh Pinóquio, Pinóquio Oh Pinóquio, anda cá Anda cá, Pinóquio O que estás a fazer, Pinóquio? Dizem que há uma estrela Uma estrela azul Mas eu nunca fui muito De acreditar nestas coisas un dezione Música 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 Legenda Adriana Zanotto